E aí pessoal, beleza? Eu vim ensinar a vocês como tá ganhando este item Limited 10C gratuito, fácil de ganhar Tem 5 mil cópias, tá bom pessoal? E aí você ganha esse item nesse mapa, tem pouca gente fazendo a missão Como vocês podem ver aqui ó, um pouco mais de 200 pessoas Então se vocês quiserem ganhar vocês conseguem, tá bom? Só vai demorar um pouquinho Inclusive eu tenho um site onde eu vendo o código de item virtual Roblox Tem mais de 100 tipos de códigos, tá bom? De categorias à venda aqui no site Se você quiser visitar, link na descrição Então pra ganhar o item vocês vão vir aqui Vai fazer o tutorial inicial Vocês vão vir nesse teleporte que tem aqui Né? Porque é aqui onde vocês vão adquirir o item Mas você pode voltar nessa área aqui pra vocês poderem fazer a missão, tá bom? A missão ela é de coletar moedas E vocês precisam coletar mil moedas, tá bom? Que são essas daqui ó Aqui tá o item pra vocês comprar Mil moedas, tá bom? Elas vocês conseguem No mapa todo Galera, eu já coletei elas Então parece que demora Alguns minutos pra aparecer novamente Ou não aparece Se coletou Eu não sei o que acontece Mas Elas tem no mapa Que são essas daqui ó Aqui algumas que eu ainda não coletei São essas moedinhas aqui, tá bom? Elas você coleta, tá bom? Como vocês podem ver E vai contando ali Conforme vocês vão coletando Vocês vão ganhando ali Pontos Se tiver algum barulho de fundo Aí presta desculpa, tá bom? Então depois que vocês coletarem Mil dessas moedas Galera Tudo que vocês precisam fazer É vir aqui no início E Início desse lado aqui, né? Não lá no início Onde vocês começam Início aqui E ali, né? Vai ter o item pra vocês comprar Também tem a corrida ali Que vocês podem fazer Pra ganhar moedas, tá bom? Mas parece que tá bugado E não tá contando as moedas que vocês pegam lá Aí vocês vão vir aqui E aqui vocês vão interagir Na letra E Pra comprar o item, tá bom? Comprando o item aí O custo de papel vai aparecer pra vocês Pra eu poder comprar Gastou aqui as mil moedas E eu comprei o item Tá bom? Aqui mostra a quantidade que ainda tem Fazendo isso Você vai ganhar o item aí, tá bom? Eu não demorei muito não, tá? Pra conseguir coletar essas moedas Tá bom? Então se vocês quiserem aí Vale muito a pena Porque é um item bem legal Tá bom? Então galera Esse foi o vídeo Vou ficando por aqui Nós se vemos então No próximo vídeo